Urgente, sem ama. Agora, imagens muito elucidativas dos estragos que o mau tempo está a provocar. Vamos ver imagens de um carro que ficou completamente submerso na rua de Santo André de Sima, na Póvoa de Varzim. Aqui estamos a ver precisamente essa viatura que ficou por debaixo de água, possivelmente, porque não temos uma vista mais panorâmica, possivelmente, numa rua que ficou alagada, transformada num autêntico lago. Estas são imagens também desta manhã e que estão a chegar à nossa redação. Eu sou cm.com.br, é para este endereço que pode e deve enviar as suas imagens e vídeos. Estas são também novas imagens que estamos a ver agora no Jornal de Portugal, de um carro que ficou por debaixo de água, na Póvoa de Varzim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Boa, puto! Boa, meu puto!